E aí galera, tudo tranquilo? Felton na área, hoje é gameplay, o demo desse jogo está sendo bastante comentado. Recentemente eu vi um anúncio, aí fiquei curioso para testar ele, me lembra um pouco do tipo de jogo que eu costumo jogar. Resolvi baixar e também testar e disponibilizar o conteúdo do nosso canal no YouTube para poder a galera acompanhar. O nome do jogo é Outsiders, não sei se a pronúncia está correta. É um jogo copy, há até 3 jogadores, é um universo de ficção científica, sombrio e desesperado. Bastante bacana o jogo, alguns vídeos que eu cheguei a ver de algumas gameplays. Ele tem tanto a interface, dublagem e legendas em português. Esse é bem legal, a maioria dos jogos recentemente estão todos vindo assim, com a narração. É bem legal para deixar a gameplay mais intensiva, né? A previsão do lançamento está para o início do mês de abril, marcado para dia 1 de abril, né? Dia da mentira, mas será que vai ser verdade? Eu vou estender o jogo para o mérito. O valor também é um pouco adocicado, mas... Vamos ver se realmente vale a pena, trazendo para vocês aqui, ver essa bendita jogatina. Então, enfim, já clicando aqui na tela, ele vai pedir, é, ao continuar o jogo, você concorda com nossos termos. Eu baixei o jogo, não cheguei a testar nada, vai ser tudo ao vivo. Então, desconsidere qualquer mancada, tá? Então, bora lá para o cutscene. Por isso que está em inglês, não deu a opção selecionar português. Ele nos matou, mas, em vez de, nos deixou algo mais. Falteu e de Outrider. Só nós podemos levar eles para um futuro. O que nós tínhamos antes, foi algo novo agora. Nós tínhamos uma vida de novo. Nós não podemos perder. A primeira cutscene. Beleza, no início eles vão mandar você fazer o cadastro, né? Vai aparecer a tela, você faz aquele cadastro básico, pode vincular a Steam direto. E, de seguida, clica em seguir para o jogo. E vamos iniciar o nosso jogo. Aqui é a opção de selecionar o personagem. Inicialmente aparece dois. É a opção de personalizar. Bacana. Bem intuitivo o menu. Personalização. Reforma aí, ó. Deixa esse inicial mesmo. Cor de pele, deixa um pouco escuro. Cor dos olhos. Cor dos olhos. Certo. Injustice de cabelo. Gostei desse mesmo. Sem barba, não sou muito fã de barba. Mas é que essa barba aqui fica bacana, né? Deixa essa barba. Ó. O marrom é um pouco estranho, né? Isso aqui tá mais da hora. Marcações. Não, não vou deixar marcar. Pissem louco. Brinco. Pra pôr pissem, tatuagem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem como girar o personagem, pra dar uma olhada. Deixa eu deixar esses pissem. Corpo, cabelos e marcações. Por enquanto é só isso. Vamos em criar personagem. Estamos aqui iniciando. A terra morreu. Nós a destruímos. Duas naves de colonização foram construídas para nos levar pelo espaço. Só uma nave conseguiu sair. Somos tudo o que restou. Depois de uma viagem de 83 anos, estamos na órbita do nosso novo lar. O planeta Enoch. Lembrando que perdeu o início da live falando um pouco do jogo. Vai ficar gravado no YouTube o resumo de tudo. A última chance da humanidade. Será nós a última chance? A história é bem interessante desse jogo. Ele lembra um pouco do The Divisal que eu costumo jogar. A pegada do jogo lembra bem. Além de outros games aí do mesmo estilo. Seja muito bem-vindo, Nael. Boa noite. Obrigado pela força mais uma vez. Cápsula 1, comando do Flores. Autorizado a iniciar a descida até a superfície. Entendido. Liberando. Iniciando compulsores auxiliares. Comando, estamos a 20 segundos de entrar na atmosfera. Iniciar motores. Girar o freio. Ignição primária. Ajustando para 30%. Girando. Estamos com o primeiro motor. Altitude 20 mil pés, descendo. Cápsula 1. Temos uma interferência. Trocar para a antena de alto grânio. Comando, confirmar a intensidade de sinal. Está indo bem, Cápsula 1. Iniciar pouso. Motores desligados. Cápsula 1 aterrissou. Aterrissamos. Agora é com nós. Chegamos no planeta. Olha o caminhãozinho do cara. Vamos explorar o planeta. Bom, até aqui o gráfico está muito bonito. Esse game está disponível para Playstation, Xbox e PC. E ele será lançado em abril. Estamos jogando a versão demo. Estamos na Terra, Gira. Não existe procedimento correto. Atenção, Altriders. Eu sei o que vocês estão pensando. Não tem como voltar para casa. E ninguém faz ideia do que nos espera lá fora. Mas os cabeças da ECA não podem autorizar o pouso até encontrarmos as sondas perdidas. Então vamos ao trabalho. Começou. Altrider Alpha, está ouvindo? Aqui é o Alpha falando. A atmosfera está interferindo com o radar. Não consigo localizar as sondas. Negativo, GG. Nossos sistemas estão todos funcionando. Vamos montar o acampamento mais adiante. Aqui eu venho. Light. Estão. GG, pode repetir. Tem algum tipo de interferência. Eu vou na frente. Não quero ver você virar almoço no primeiro dia. Capitão, eu não estaria aqui sem você. Estaria enterrado nas cinzas da terra. Tá certo. Vamos andando. Fiquem espertos e cuidem da retaguarda. Agora é conosco. Olha essas águas. Que da hora. Estão seguindo o cara. Eu nem acredito que tem como respirar um ar sem cheiro de calor a dor queimado. Eu não tinha problemas com o ar da terra. Eu não alterei as configurações. Está tudo no Ultra. Com o High Tracing ativado. Vamos ver se o PC aguenta. Nenhum de nós devia ter saído da terra. Estamos sem nenhuma limitação. Culpa de sobrevivente. Acha que alguém aqui não sente isso? Não é só isso. Se o motor da caravela não tivesse explodido na terra e matado a maioria dos verdadeiros Outriders, não teria esse bando de mercenários aqui no lugar deles. É Outriders. Contratei você porque não deixa nada ficar no seu caminho. Y fechado. Contra o clima up. Y fechado. Lembra um pouco o D-Diviso. O D-Diviso também usa o Contra para subir nos lugares. A imagem está muito bonita. Vamos acampar aqui. Ao driver, bandeira de sinalização. Avise o QG que a área está segura. Olha os bichos ali. Vamos pagar lume voando. Aperte E. Algumas coisas não estão traduzidas, né? Também a versão demo. Implantamos a bandeira de marcação. Território. A princípio ela está bem leve, cara. Pelas especificações exigidas. Pelas especificações que tem na Steam. É uma GTX 750. Muito bem, pessoal. Temos trabalho a fazer. Kurtzberg. Skarstead. Defina o perímetro. Quero fortificações em andamento em uma hora. Investigue o acampamento. Yakut. Você cuida dos testes de munição. Kutman. Prepara o scanner para podermos encontrar essas sondas. Outrider. Vem aqui. Figurinha é para falar. Aí. Não importa o que aconteça. Preciso da minha melhor arma caso dê tudo errado. Posso contar com você? Só me diz o que fazer, capitão. Nossas armas não atiram faz quase um século. Vá procurar Yakut e verifique seu equipamento. Prepare-se para sair assim que as sondas forem encontradas. Alguma dúvida? Sem notícias da Terra, eu imagino. Já era mesmo? Perdemos contato 15 anos depois do início da nossa jornada. Mais ou menos como previsto. A ECA confirmou que não houve mais comunicação. Merda. Salve, Tonzeira Game. Seja bem-vindo. Sabe, eu cresci na pobreza. Brigando por migais. Perdi todo mundo bem antes do fim. O fim do mundo não era uma coisa que me preocupava. Nunca esperei viver mais de 20 anos. De algum jeito, eu fiquei entre os sobreviventes. Não sei nem o que estou fazendo aqui. Se tudo der certo, vai chegar a hora de deixar tudo isso para trás. Esse é um novo começo. Pode construir uma família aqui. Erguer uma casa. Envelhecer e engordar. Isso não é para mim, Capitão. Meu negócio é atirar, não cuidar de criança. Não vão precisar de alguém como eu por aqui. Talvez não de quem você era, Outrider. Mas você está entre os escolhidos. Tenha a chance de construir o futuro. Não desperdice. É o Demo, Ton. Durante as conversas, é... Eu só vou gostar de responder quando encerrar, porque eu estou fazendo a gravação para depois editar para o YouTube. Vou procurar o campo de tiro do Iago. Ótimo. Estamos esperando aquelas sondas. Então fique alerta. Beleza, meu caro. Então vamos lá no ponto de objetivo. Será que eu consegui ali por cima? Não, não consigo. Consegui por aqui. Está pensando o que, chefe? Eu conheço essa cara aí. Hora de testar o equipamento. Quer treinar a pontaria, chefe? Vamos começar. Vamos começar. Quero que seja o tutorial e também faça parte da história, né? Vamos treinar. Registro de aro desbloqueado. Entre em cobertura atrás das caixas. Que chique. É, brinquedo novo. Você vai fazer o primeiro teste, chefe. Consegue encarar um tanque? Como que eu vou atirar em um tanque? Posso parar de se exibir? É como andar de bicicleta. Experimenta a arma auxiliar, ok? Apertar o quê? Ah, tá. Trocar de arma. Será que é isso mesmo? Tudo mesmo. Estranho, né? Letra Q para mudar de arma. Nossa, não tem como, mas sua mira melhorou com os 80 anos. Minha mira não melhorou não, cara. Estou ruim mesmo. Apertar o Q novamente para trocar de arma. Eu já disse como fico feliz por estarmos do mesmo lado. Feliz está eu por estar do mesmo lado, cara. Eu não quero morrer só, não. O que é que está acontecendo? Essa sensação é boa, não é? Maravilhosa. É, não esqueci. O que está aqui a fechar? Outrider, fala com a representante da ECA. Vê se a Shira já achou alguma sonda. O que é isso? Não, não tem como postar essas fotos sem internet Jogo atualizado, ainda era da internet já E nós já vamos ter internet nos primeiros seis meses Fizeram um backup de tudo Tô curtindo com a sua cara, Shira Notícias da sonda? Ah, varredura continua Eu não sei mais o que fazer, o sinal Como o sinal das sondas pode ter sumido assim? É, disseram que era algum tipo de interferência ou alguma coisa assim? Ah, no espaço talvez, mas não aqui embaixo Mesmo assim, parece que as leituras iniciais estavam certas Estamos esperando Sim, mas pra ECA Autorizar meio milhão de pessoas a virem pra cá Precisamos dos dados das sondas pra provar que é possível E se a gente não conseguir A ECA tem um plano B? Pode fazer alguma pergunta que eu saiba responder? Qual é o plano da colonização? Deixa eu só ajustar um pouco do áudio aqui Que eu acho que tá bem baixo Agora melhorou Aí, isso devia piscar desse jeito? Ah, 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 oh É uma sonda Tenha Acho que temos um sinal E perto Excelente trabalho, Outroider Vai encontrar essa porcaria Pra gente poder pousar essa belezinha Entendido Ei, é um momento histórico Temos que registrar Suas lives Pro registro científico, né? Fizemos uma selfie boladona ali Pra mandar pra galera, né? Segurei aqui pra falar É, peraí Como vai funcionar a colonização? Você faz parte do planejamento, né? Faço Nós já começamos a desmontar o motor Precisamos descer ele primeiro O núcleo deve fornecer energia suficiente Pra fazer a colônia funcionar E quando as cápsulas com civis vão começar a chegar? Em algumas semanas Se tudo der certo Primeiro, só a quantidade suficiente de pessoas e recursos Pra fazer a infraestrutura funcionar Você sabe, água, comida, abrigo E aí vamos acordando as pessoas do congelamento Alguns milhares de cada vez Só a quantidade que pudermos alimentar E aí um belo dia Você vai estar no meio de uma cidade Enquanto isso Flores fica lá em cima? Do movimento nove horas Algo grande Todas as unidades... Ou que ele já anda correndo, né? Não tem como correr mais aqui Não atirem até sabermos com o que estamos lidando Opa! Estou vendo algum tipo de vacas com cara de hiena? Acho que agora vai começar a estirar a tempo Uma manada inteira dele Tem certeza de que a fauna daqui é mesmo vegetariana? Herbívoros O termo é herbívoros Tanto faz Achei feios pra caramba Não, eles são impressionantes Aposto que podem ser domesticados Como gato Aposto que dá pra fazer um belo churrasco Mas cuidado, né? Que vai com o bicho desse, né? Que tropele Uma dessas vacas estranhas está tomando sol no meio do caminho Talvez dê pra chegar perto e pegar uma amostra de DNA Não é bem a nossa prioridade Mas se der pra chegar perto dela sem assustar, eu tento No outro lado do prado Beleza Eu acho que eu deveria subir por aqui pra cortar caminho Eu não consigo Fiquei por aqui mesmo Por ali também não vai Tem mapa aqui pelo menos Então Não tô conseguindo subir Ah, se assustou Mas cheguei ao objetivo Fantástico Tem algum tipo de tempestade se formando Capitão Achei a sonda Parece que ela pousou com força Mas os dados parecem intactos Entendido Transmitindo para o QG Bom trabalho, Outrider Espera Tanner Vai ser um dom estável Outrider Alpha para QG Segurem o anúncio do sinal verde Temos outra sonda aqui para analisar Negativo Alpha Seu trabalho acabou Cacete Maxwell, escuta aqui Nós não podemos cometer erros Nos dê mais tempo Se der mais tempo, vamos perder a janela orbital Já temos os dados Vou dar a ordem Se quiser procurar mais, não me culpe se achar problema Câmbio, desligo Tudo bem, Outrider Vamos voltar ao comboio Vamos procurar essa sonda Agora eu vou retornar O legal é que se eu apertar um tab Ele já vai marcar o objetivo Agora sim Liberou Existe no diário Desbloqueado Aperta a letra G Agora se dá Começa a liberar algumas coisas No registro do Que eu fiz ali Aperta o tab Ele Envia essa direção no mapa Para direcionar onde você tem que ir Oh, Cuthbert Tem novidade? O sinal da sonda é quase só ruído Mas localizei a origem Lá Espero que tenham trazido galochas Jacob A mesma merda em outro planeta O que você viu? O que você viu? Mas que merda Pane na eletrônica Os caminhões deram pane Seguimos a pé Soldado Sua prioridade É a Shira Entendeu? Vamos em frente Atenção Tô sentindo uma treta Negócio flutuando Se engasgou com a própria baba, cara Não é nada Tô bem Meu Deus Levem ele de volta pra Nath Avisem os médicos O que que tá vendo? Mantenham distância Merda O cara ficou intoxicado Esse sou eu, Tom Com o piercing Tudo O piercing não É o alagador O jogo não é basado Enquanto Novo registro Muito top Também pelo preço Você viu o preso lá Cadê o registro, cara? Unidade 2 Mantenha a posição Estamos indo na sua direção Preparam a enfermaria Caso seja preciso Agir rápido Conforme vai fazendo as coisas Eles vão liberando Ficar todos como líder Aperta Tab Pra ir até o local A história é bem interessante, cara Eu acho que Até o momento Tá valendo a pena o valor Aí, chefe Perdemos você Estou indo atrás Da outra sonda E o Scar Stead Ele tá péssimo Alguma ideia Do que é essa forcaria preta? Algum tipo de saprófita Ou micélio? Mas eu precisaria Nossa Deve ser da hora Cooperativo, cara Matar esses monstros Aqui com Uma galera Junto dos amigos WSD E Control Ok Você quer brincar? Então vamos brincar Defende Felton Corre, cara Correu Será que eu consigo pegar? Ela enlouqueceu E eu tive que matar Fiquem de olho Entendido, Outrider Agora anda logo E ache a sonda Temo Acab unfortunate E aí Escre fundida Correio Correio Temo 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 Tenner, achei. Bom trabalho. Pegue os discos e dê-o fora. Espera, espera aí. Está só em modo de transmissão. Tenner, o sinal não está vindo da sonda. Está vindo de fora da nossa área de busca, de outro lugar do planeta. É impossível. Não tem mais ninguém. Tenner, recupere o disco rígido. Vamos analisar o sinal ao voltar para a base. Entendido. Droga! Está fritando, Tenner. Passa a frequência. O quê? A frequência portadora é 9.7. Tenner. Está me ouvindo? O que é isso? Ai, a merda. Merda. Tenner. Tenner. Está tudo flutuando. Estou vendo muita merda estranha por aqui. O que é isso? O que você deu ali, cara? Ah, meu Deus! O que? O que? Meu Deus! Morre! É ruim! Duem! Almanho! Vamos para fora dessa floresta! É, não criou. Tenner! As merdas de tempestade é essa! Aqui é o capitão Tenner! Pão do vermelho! Suspendam o ponto! Repito! Suspendam o ponto! Pacto! Está me ouvindo? Meu Deus! Atrás de você! É ali! Capitão! Cabe! As fritas, você vai me ouvir! Anda! Vamos segurar o capitão! Eu vou negar o caminhão! Socorre! Socorre! Isso pelo flash agora, ó! Vamos! Me ajuda! Vixi! Errou! O que foi que aconteceu? Oh, não, 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 não! Curva! Funciona! Fé! Entra! Tivemos muitas baixas e uma possível contaminação! Eu preciso de quarentena na base! Está open! Merda! Merda! Se quiser pedir música, está ativado o player, tá? Que merda é essa? O que você acha? Primeiro, sargento senhor, precisamos seguir o procedimento de quarentena e suspender o pouso! Os relatórios iniciais sobre esse planeta estavam errados! Tem algum tipo de anomalia! Se pousar agora, todos vão morrer! Não tem como suspender o pouso! É tarde demais! Não temos pra onde ir! Eita! Sêner, aqui! Precisamos de ajuda! Precisamos de médicos! Chamem eles! Rápido! Ari, não! Estão contaminados! Vamos conter eles! É uma ordem! Você sempre foi um filho da puta! Olhem ao redor! Esses homens e mulheres precisam de atendimento médico! Agora mexam-se! E façam a coisa certa! Ou eu vou ter! Vixe! Não! Comtenção! Agora! E queimem a merda dos corpos! Cara mau? Viu como que se dá uma ordem? O máximo é o elo que é o seu que vem! Eu cuido dos feridos! Mantenha eles bons! Jacob, me dá cobertura! Vou atrás do Maxwell! Deixa comigo! Outriders, rendam-se! É uma ordem! Claro! Logo depois de você mandar seus capandos pararem! Primeiro processo! Toda a colonização do Caráter é o Estado! Temos que errar os flores! Foram os Outriders que nos enterraram essa ameaça e colocaram a missão em perigo! Mentira! Vai! eu não consigo equipar ela onde será que ela é melhor vamos manter essa mesmo o macho montou um bloqueio ele vai destruir tudo para poder contar a versão dele da história como os Outriders esfracaram tudo, ele não precisa morrer Outriders, espera! Maxwell é o único que pode cancelar o pouso! Você precisa convencer ele! Eu não consigo ver ela que eu morri! Eu não consigo ver ela que eu morri! E aí E aí E aí E aí Atenção! O que tem aqui? Nada? Nada! O que vem aqui? Ah tá, o que vem aqui? E aí Cuida a primeira parte conclui faça a coisa certa dê a ordem, mande adiar a porra do pouso é tarde demais e você, me ajudem com os feridos temos que levá-los ao laboratório aqui anda logo, gente, rápido espera estamos quase lá você vai ficar bem parece que esse é o problema seu tá um jeito o que você tá fazendo? eu vou congelar você de novo até que o laboratório possa salvar a sua vida não seja ridícula, eu vou morrer eu não sei confortar as pessoas vão me congelar é isso mesmo? me congelaram foi quando o seu povo abandonou a terra? foi quando você viu a primeira nave ir pelos ares? foi quando viu seus colegas Outriders caindo à sua volta? foi quando se viu morrendo? mas Enoch ainda não acabou com você Outrider como eu sempre digo só termina quando acaba Ixi, passou vários anos temos que ir, estão chegando não podemos deixar eles aqui são Outriders não foi por eles que viemos aqui eu sinto muito não se mexa, babaca! Nossa! Capitão! Nenhuma! Tem mais aqui! Alt-Hider, achei que vocês estavam mortos. Ah é? Me solta e eu te mostro. Anomalia está vindo. Vamos ver se você corre rápido. Para a terra de ninguém. Como solto? Vamos correr. Chegamos. Anda! Voltem! Voltem! Que merda tá rolando? Eles têm um divergente acabando com o nosso pessoal. Tem que dar o fora daqui! Onde? A tempestade tá chegando! Acha que o divergente liga pra tempestade? Merda! Merda! Vai por trás! Pela prisão! A gente não vai conseguir! Vamos largar-nos daqui e procurar um abrigo! E deixar o capitão sem o show dele? Você enlouqueceu de... Eu não enxergo! Socorro! 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 O quê? O quê que tá fazendo? Me deixe em paz! Não! Que porra! Era seu soldado ferido! Ah, é melhor assim! Sem resistência! Vai, vai, vai! Quanto? Quanto tempo faz? Que? Essa... Essa guerra! Quanto tempo faz? Sei lá eu! Desde antes de eu nascer! Mas isso é impossível! Anda! Abre a merda do portão! E anda! Segura firme! Quase lá! Quase onde? Pra onde tá levando a gente? Eu não devia... O que tem de errado com você? Acabou de acordar ou algo assim? Congelamento! Eu... Bom, deixa eu fazer um resumo rápido! Lembra do paraíso que vocês Outriders prometeram? Adivinha o que ganhamos? Malditas tempestades alienígenas! Sem abrigo! Sem comida! Jogados na sarjeta com exilados! Enquanto seus amigos da S.A. estão numa boa no bunker! Mentira! Não foi assim! Perdemos os eletrônicos! A gente podia ter deixado vocês apodrecerem nas capas! Então vamos você, seu ingrato! Quantas vezes eu mandei calar a boca! O portão abriu! Prenda a respiração! Conheço! Vale da morte, babaca! Maldita... 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 O lugar feio, véi! Isso não está acontecendo, vocês são malucos, tudo isso é uma insanidade, é isso mesmo, você chegou na terra de ninguém, cara Que louco, hein Sem arma, sem nada Puta merda Né, o saudade da bravinha, valentão Vixe, será que eu vou morrer? A parte não estava no plano Agora tem que escolher o caminho Piromate Trapaceiro Devastador Tecnomate Longo alcance, suporte, dispositivos Médio alcance, curto alcance Eu prefiro longo alcance Manipule anomalia para dar vida a construções e submetê-las à sua vontade Matando os inimigos de longe, assim que eu gosto Sempre eu costumo jogar de mago, então esse aqui é o meu ideal Vamos ver as outras classes Cubra os inimigos com chamas Incinere esquadrões É o piromante esse aqui Você recupera pontos de vida sempre que morrem inimigos marcados pelas suas habilidades Trapaceiro Como trapaceiro você recebe cura e uma quantidade de escudo por cada inimigo morto em curta distância Esse é o trapaceiro, é o cara das espadas Devastador Como devastador você recupera pontos de vida de inimigos mortos que chegaram perto demais Interessante, mas vamos ir Tecnomate Yes Agora que vai ficar interessante Então o cooperativo desse jogo dá para você jogar com várias classes Muito legal o cooperativo Cada um pegar uma classe diferente Ele foi atacado, então agora ele se recupera e vai virar Será que ele ganha alguma habilidade agora? É isso mesmo? Tudo bem Eu tenho que entrar Eu vou continuar Rapidinho, ele que achou uma arma Olha que interessante Aparecer as habilidades ali Você pode atingir o nível do personagem 7 e grau do mundo 5 Boas-vindas, Ademo do Outsiders. Viver-se histórias. Ademo não tem limite de tempo, então visite os comerciantes, complete todas as quatro missões secundárias e descubra todos os registros diários. É bem limitada, mas tem quatro missões e não tem limite de tempo para você finalizar. Isso é interessante. Depois de completar o prólogo, você poderá pular essa parte com os novos personagens. Fique à vontade para fazer isso e testar todas as quatro classes. Bacana, são quatro missões na versão demo. E dá para testar com todas as classes. Deixa eu testar aqui a habilidade 1. Ele joga uma bomba que eu não sei para que serve. Precisa mesmo, meu filho. Vamos correr. Não sei que porra está acontecendo, mas meu lugar não é aqui. Mas que... Ai, merda! Nossa, o cara foi jogar bomba em mim e acertou ele mesmo. O cara foi jogar bomba em mim e acertou ele mesmo. Será que ele recupera a vida só? Será que ele recupera a vida só? Eu quero ver que elema de mim. Eu quero ver como eu recupero a vida só isso. Eu vou aqui por trás para pegar eles ali. Vamos lá. Quem são vocês, inferno? Acho que tiramos primeiro e perguntamos depois. Vamos lá. Fica na paz, boa live, forte abraço. Opa, valeu, Leo. Acho que eu fiz de semana, cara. Dois minutos de semana, meu Deus. Valeu, por favor. Corre, cara. Tem que matar uns daqui, né? Tentar recuperar. Tentar recuperar. Vamos lá. Tentar recuperar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por mim? Ótimo. Por mim pode ser assim. Preciso de um fogo cruzado! Vamos lá. Preciso de um fogo cruzado! 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 Vamos pegar mais balas. 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 Vamos pegar. Vamos pegar mais balas. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar mais balas. Vamos pegar mais balas. Vamos pegar mais balas. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos. Nossa, velho Bom dia tentar matar ele de sniper toma só uma na cabeça mais uma mais uma viu aí tonzeira e mais um que vai ser só na cabeça o brilho o menino tá um sniper vai pôr a cabeça aí é isso essas luzes essa tempestade já vi isso antes na floresta quando pousamos pegar item pegar tudo que tiver no chão ainda está e aqui é para abastecer as balas também para abastecer para o jogo é bonito em e aí 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 Vamos lá. Não pode ser real. O cara jogando fogo. Corre Pelton. Ele te pega. Já se foi. Tem mais um. Corre Pelton. 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 boa apertar o que acontece e a bendita as habilidades tô com duas e não o dois faz o que é uma espécie de drone é isso mesmo o caramba velho parece o drone que eu uso da divisão e esse personagem foi feito para mim mesmo e tem duas habilidades deixa eu dar uma olhada aqui é uma primeira nossa o lance de proximidade a explosão causa 93 de dano e aqui é uma torre e beleza e ficar de olho do lado né que vai aparecer mais alguém e até aqui já terminou a massacre e vai começar o massacre divergente sente o chão da tempestade no seu sangue você tem um vetor de enoc criaturas do seu tipo são abominações me diz quem é você o rai é impossível tanto poder inexplorado tanta confusão você quer respostas e não importa o que você era antes você mudou agora uma nova vida não desverde-se e aí tá quem quem era esse e não sete ele é divergente eu sou só um homenzinho um homenzinho divergente o que essa merda significa você você não sabe o que é o que você está falando de onde roubou esse uniforme não roubei é meu é se você é um alt-rider está lutando do lado errado divergente do que você está falando tá a grã-marechal vai explicar vim faça o que tiver que fazer temente Cheira Você não morreu Desculpe te decepcionar Você veio do lado deles, tem alguma informação pra nós? Tá de sacanagem com a minha cara? Olha, estamos em guerra, então ou você me ajuda ou volta pra cápsula Espera, eu acabei de acordar e só vi um monte de merda Nossa, isso é tudo Não podíamos plantar, fabricar remédios, então acabamos na mesma situação de quando deixamos a terra Matando uns aos outros, brigando pelo pouco que estou Por que vocês não foram pra outro lugar? Os Outriders morreram O quê? E a anomalia nos prende nessa merda de vale Não dá pra ir a lugar nenhum Você não entende, né? Acha que tá sonhando? Isso é real, acredite, essa merda é real Gostando ou não, agora você tá aqui nesse monte de merda Como todos nós Você nunca devia ter acordado Ué, queria que eu perdesse tudo isso? E a coleção, chegamos atrasados Os caninos pegaram ele Levaram para o subterrâneo Bom, tragam ele de volta Pode estar do nosso lado, mas não é nosso território, senhora Não vou perder ninguém por causa do Jacob E Jacob? Ele continua vivo? Não por muito tempo, pelo jeito Então vou atrás dele Senhora? Senhora? Esquece, já foi resolvido Grau do Mundo Nivine Meio 1 Beleza, então Falta mais duas partes para concluir Bom, a galera que perdeu o início da live Fique atento ao nosso canal do Youtube Iremos postar tudo lá Resumidamente, os melhores momentos Se você quiser assistir a continuação Se inscreve lá no nosso canal Twitch.tv.br Você irá assistir a gente jogando ao vivo Caso perca alguma Iremos disponibilizar a gravada aqui no canal do Youtube Uma ótima noite E um ótimo início de semana Falou, até a próxima live